Música Momento do Ângelos, contamos com o apoio da loja Catedral Artigos Religiosos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, vou-lhe pedimos. Nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pelos merecimentos da sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amigos e amigas que nos acompanham pela Web TV, este canal de comunicação da nossa Arquidiocese de Juiz de Fora, fizemos, ao longo desta semana, uma programação, levando em conta os nossos santos, beatos e veneráveis brasileiros. Hoje, nesta sexta-feira, dia 25, é dia de São Frei Galvão. Mas não esqueçamos que aqui em Juiz de Fora, nós temos uma jovem, uma moça, chamada Isabel Cristina, que tem um processo de beatificação na Arquidiocese vizinha de Mariana. Aqui em Juiz de Fora, ela sofreu o martírio e os seus restos mortais repousam em Barbacena. Hoje, São Frei Galvão, São Frei Galvão, hoje queremos venerá-lo com muito amor, porque é a honra da nossa Igreja do Brasil. O primeiro santo brasileiro é um frei, um sacerdote, um religioso. E a primeira santa nascida no Brasil é uma religiosa, uma freira. A Santa Irmã Dulce dos Pobres. Antônio de Santana nasceu no Brasil em 1739 e aqui faleceu em 1822. Deixou para trás os bens da família e entrou para a ordem franciscana, conhecido como homem da paz e da caridade. Foi um padre amado e procurado por muitos. Celebrando a memória do primeiro santo brasileiro, rezemos pelo nosso país. Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizeste Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos, concedem-nos por sua intercessão favorecer sempre a verdadeira concórdia por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E para você que nos acompanhou nesta semana, reflita o Salmo 118 da liturgia de São Frei Galvão. ensinai-me a fazer a vossa vontade. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vem a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Eu jamais esquecerei vossos preceitos, por meio deles conservais a minha vida. Vem de salvar-me, ó Senhor, eu vos pertenço, porque sempre procurei vossa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste dia dedicado a São Frei Galvão, queremos bendizer a Deus por nos ter dado tão grande santo. E a pílula de São Frei Galvão, ela é encontrada de uma maneira especial na paróquia São José de Bicas, entra em contato lá na paróquia com o doutor Clóvis, que foi o grande mentor, juntamente com o padre Viana, da Fazenda da Esperança, aqui na nossa cidade, de Juiz de Fora, de maneira especial ali, na cidade de Guarará. São Frei Galvão, grande devoto de Nossa Senhora, nós estamos encerrando o mês de outubro, o mês dedicado ao Rosário, o mês dedicado à Nossa Senhora. Por isso, convido você, que nos acompanhou nestas catequeses sobre os santos brasileiros, a rezar como rezava São Frei Galvão. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de São Frei Galvão, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este programa tem o patrocínio da Loja Catedral Artigos Religiosos, aqui na cidade de Juiz de Foria. O que é o patrocínio da Loja Catedral Artigos Religiosos, o que é o patrocínio da Loja Catedral Artigos Religiosos, o que é o patrocínio da Loja Catedral Artigos Religiosos, o que é o patrocínio da Loja Catedral Artigos Religiosos, o que é o patrocínio da Loja Catedral Artigos Religiosos, o que é o patrocínio da Loja Catedral Artigos,